Posso fazer uma oração pela tua vida aqui agora contra toda esterilidade, em nome de Jesus? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 19 em diante, Eliseu chega numa cidade e os homens dizem assim, a cidade é boa, é bem situada, mas a terra é estéreo, porque as águas são amargas. Eliseu joga sal no manancial das águas, faz uma oração ao Senhor, e as águas se tornaram puras, aquela terra se tornou fértil. Eu clamo ao Senhor agora e eu peço ao Deus dos exércitos que Ele vá ao manancial da tua vida e de lá Ele coloque a bênção da fertilidade, a fertilidade que vai entrar no manancial e vai jorrar, vai fluir para cada área da tua vida, para cada pedaço, para cada parte da tua vida, do manancial, do começo, o Senhor vai colocar uma bênção e toda a esterilidade será repreendida, em nome de Jesus. Eu clamo a Deus agora, eu peço ao Senhor agora que o poder dEle entre aí, toda a esterilidade seja repreendida, meu Pai, e que as terras se tornem férteis e saudáveis, que a vida dessa pessoa se torne fértil e saudável, em nome de Jesus. Jesus tomou posse dessa palavra, clica aqui, passe a me seguir, eu quero ser o Boca de Deus na tua vida quando você precisar.